Música 32 mil escolas públicas do país são beneficiadas pelo programa de ensino integral de educação. Mais de um milhão de agricultores receberam bolsa estiagem e o garantia safra em agosto. E veja também, IPI reduzido para móveis vale até 30 de setembro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 50 mil estudantes participam da quarta edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Encontro em Brasília discute a preservação da história dos negros no Brasil. Campanha para atualização da caderneta de vacinação vai até sexta-feira e deve imunizar 14 milhões de crianças em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Painéis de madeira laminados de alta resistência e PVC para móveis vão ter a alíquota do IPI, o imposto sobre produtos industrializados reduzida a zero. A medida vai até o dia 30 de setembro e deve estimular a fabricação de móveis e contribuir na manutenção de emprego e renda. Antes, setores como o de carros e eletrodomésticos já haviam sido beneficiados com a redução do IPI. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, prevê para o ano que vem o valor do salário mínimo em R$ 667,75. A lei, sancionada na última sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, orienta o investimento para 2013 do governo federal. A LDO manteve a previsão de reajuste do salário mínimo dos atuais R$ 622,00 para R$ 667,75 a partir do ano que vem, um aumento de 7,35%. A Lei Orçamentária de 2013 também traz as projeções de crescimento, câmbio e inflação. É ela que orienta os gastos e investimentos do governo federal em todas as áreas. São metas e prioridades da administração pública que vão fazer parte do orçamento da União. A LDO, aprovada no Congresso e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece superávit primário de R$ 155,8 bilhões. A estimativa de crescimento do produto interno bruto, o PIB, que é a soma das riquezas do país, ficou na ordem de 5,5%, acima da estimativa para este ano, que é de 4% de expansão. Para a inflação, a estimativa na LDO é de 4,5% por ano, no período de 2013 a 2015. A projeção tem por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E entre os investimentos prioritários para 2013, estão o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e o Plano Brasil Sem Miséria. E o Programa Integral de Ensino Integral, que oferece educação em dois turnos em 32 mil escolas públicas de todo o país, foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Dilma Rousseff disse que a prioridade é levar o ensino integral para as regiões mais pobres. A nossa prioridade é levar a educação integral para as famílias e as regiões mais pobres. Para uma família sair da miséria, vários caminhos são possíveis, mas dois são os mais importantes e necessários. Para os adultos, um emprego ou uma atividade que gere renda. E para as crianças e os jovens, a educação, a educação e mais educação. Mas, além de continuar avançando no ensino fundamental, temos um grande esforço a fazer no ensino médio. Por isso, a educação em tempo integral é tão importante. Principalmente, quando, junto com ela, vem a melhora dos currículos que nós estamos fazendo no ensino médio. Várias ações, como o Programa Ensino Fundamental Mais Educação, estão ajudando a melhorar a qualidade da educação no nosso país. A escola pública pode, sim, ser uma boa escola. E esta vitória também é dos nossos professores. Foram assinados nesta segunda-feira os contratos de concessão para a exploração das usinas hidrelétricas Baixo Iguaçu, no Paraná, e São Roque, em Santa Catarina. A repórter Priscila Machado está no Ministério de Minas e Energia e de lá traz ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Como vai funcionar essas duas concessões? As duas concessões são resultado do leilão que ocorreu e que os vitoriosos deverão implantar a usina durante esse prazo de 35 anos, incluindo o período de construção. Durante esse prazo, fornecerão energia a todo o sistema interligado brasileiro, aos consumidores que nós chamamos de mercado regulado, e eles têm uma receita garantida ao longo dos 30 anos, que é o período de concessão, depois do período de construção das duas usinas. E por que é tão importante a construção dessas usinas nesses locais, lá na região sul do país? A região sul do Brasil é uma região que tem muitas usinas hidrelétricas no Iguaçu e no Uruguai. E isso significa um prosseguimento do aproveitamento do potencial hidrelétrico da região sul brasileira. E são usinas de porte médio e, portanto, elas estão localizadas na região sul e, portanto, melhora o suprimento de energia, aumenta a confiabilidade de atendimento dos consumidores brasileiros que se encontram na região sul do país. Qual é o investimento total nessas obras, secretário? Os investimentos totais nas duas usinas superam 2 bilhões de reais, algo como 2 bilhões e 200 milhões de reais, que deverão ser feitos ao longo do período de construção da usina e são investimentos feitos pelo investidor privado com financiamento do nosso órgão, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Agora, isso também mostra o foco do Brasil de investir em energia renovável, energia limpa? Exatamente. O Brasil é um país que tem uma excelência na utilização de fontes renováveis quando se compara com o resto do mundo. Não só a hidrelétrica, como a energia eólica, inclusive na região sul brasileira, no Nordeste também, a energia da cana-de-açúcar, que são as chamadas energias renováveis, que são energias baixas emissoras de gases de efeito estufa, aqueles que contribuem para as mudanças climáticas. Portanto, o Brasil é um país que tem uma excelência nessa área. E a hidrelétricidade se destaca como essa fonte renovável, competitiva, de baixo custo e ambientalmente apresenta aspectos extremamente favoráveis, não só com relação à mudança climática, como também em relação ao efeito dessas usinas no local onde elas estão sendo localizadas. Muito obrigada pelas informações, secretário. A previsão é que essas usinas comecem a operar em 2016. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Mais de um milhão de trabalhadores de 11 estados receberam a terceira parcela do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra. Tanto o valor total do Bolsa Estiagem, que é de R$ 400,00, e do Garantia Safra, que é de R$ 680,00, são divididos em cinco parcelas. E para reduzir os efeitos da seca, serão investidos R$ 2,7 bilhões no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. A operação Carro-Pipa está sendo reforçada e mais de 30 mil cisternas serão instaladas dentro do programa Água para Todos. R$ 180 milhões vão ser investidos na agricultura familiar. Um acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o SEBRAE, prevê facilitar a comercialização dos produtos e melhorar a produção. Essa cooperativa reúne 240 agricultores familiares. Aqui são processados por dia 15 mil litros de leite. 10 mil deles se transformam em manteiga, queijo, iogurte e bebida láctea. Toda a produção vai para os programas do governo, como por exemplo a merenda escolar. A cooperativa tem potencial para processar cerca de 40 mil litros por dia e beneficiar mais produtores. O problema é a maior comercialização. O governo é o nosso maior cliente. A agricultura familiar é responsável por 84% da produção nacional e emprega 74% da mão de obra do campo. E ainda participa com 28% do total das exportações. Dado a importância do segmento e a dificuldade que os agricultores familiares enfrentam em colocar o produto no mercado, o governo quer a parceria do SEBRAE para ajudar o agricultor familiar na gestão, inovação tecnológica e acesso a mercados. Nós queremos melhorar a nossa atuação, aumentar a nossa eficiência, coordenar esforços para que o agricultor familiar consiga acessar os mercados de forma mais qualificada, melhorar a sua organização econômica, através da melhoria da gestão das propriedades, das cooperativas, das associações e também levar tecnologia aos produtores. Nesse primeiro momento, o SEBRAE vai atender 700 empreendimentos, como associações e cooperativas de agricultores familiares. A meta é chegar a 2014 com 300 mil agricultores familiares beneficiados. O importante nessas cooperativas, nessas associações, é que elas sempre podem estar engajando novos membros, novos participantes, que isso é fundamental, é importante para o crescimento. Na medida que os resultados vão aparecendo, mais pessoas tentam, tendem a se integrar nos empreendimentos. Isso que é um dos grandes incentivos, uma das motivações para a gente estar fazendo esse convênio. O Cerrado é o bioma com o maior número de queimadas no país. De 1º de janeiro a agosto desse ano, 27 mil focos de incêndio foram registrados no Cerrado brasileiro. Para reduzir o número dessas queimadas, foi preparado um plano de ação que prevê resultados para daqui a oito anos. Por causa das queimadas, o Brasil é considerado o sexto maior emissor de gases que provocam efeito estufa, destruindo a camada de ozônio, tornando a temperatura da terra mais alta. Mas por que tantas florestas pegam fogo no país? É que a queimada é muito utilizada na agricultura para limpar a área para renovar o plantio. É uma ação controlada. Mas quando sai do controle, vira incêndio. E a imagem que se vê é essa. Tudo queimado. Nesta área de proteção ambiental, no Distrito Federal, o fogo destruiu 45 hectares em poucos minutos. Foi queimado uma área muito grande porque é um descampado. O vento aqui é muito forte. Ele leva o fogo em uma velocidade razoavelmente rápida. São cerca de 15 mil tipos de plantas no Cerrado Brasileiro. Mais de 300 espécies de animais. 5% da biodiversidade mundial estão aqui. O lugar também é conhecido como Berço das Águas, por abrigar nascentes das principais bacias hidrográficas. O Cerrado se estende por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e ocupa 24% do território nacional. O Cerrado pede socorro. O Cerrado é o bioma mais desmatado. É o bioma que tem perdido anualmente quilômetros e quilômetros de áreas naturais, inclusive, que ainda eram remanescentes, ou seja, aquelas áreas que não haviam sido tocadas e não alteradas. Ou seja, a gente está perdendo a biodiversidade que a gente nem conhece. De 1º de janeiro a 18 de agosto desse ano, já foi registrado o maior número de focos de incêndio. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram mapeados 27 mil pontos de fogo. A Amazônia vem em segundo lugar com 11 mil focos de queimadas, seguida pela Mata Atlântica, com 3.500 focos. Os incêndios no Cerrado hoje, no Brasil, de uma maneira geral, cresceram em relação ao ano anterior, mas porque nós tivemos um ano muito baixo. Uma quantidade de... O ano passado teve muita chuva, teve acúmulo de matéria orgânica, e como o ano de 2010 já tinha queimado, então a gente tinha pouco matéria orgânica. Do ponto de vista técnico, a queimada só é admitida em situação de emergência, como controlar pragas na lavoura. Mas o sistema, por ser de baixo custo, é usado de forma indiscriminada pelo agricultor e causa prejuízos. Além de afetar o solo, a queimada polui o ar, a água, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Para reduzir o número de queimadas no país, o governo preparou o plano de ação que prevê resultados para 2020. É um incentivo à produção sem o uso do fogo. Então existem alternativas, existem técnicas que permitem ao produtor, desde o pequeno ao grande produtor, produzirem sem terem que queimar aquele resto de vegetação que ficou do ano anterior. O mercado de bioenergia no Brasil pode ganhar um reforço. A palmeira macaúba, planta nativa do país, que produz dois tipos de óleo, é uma aposta da Embrapa. Um fruto pequeno que esconde uma variedade de usos. Nada se perde da macaúba ou boca iuva, como também é conhecida. A polpa é usada para fazer um óleo altamente nutritivo, com propriedades semelhantes a do azeite de oliva e que contém substâncias que dentro do corpo são transformadas em vitamina A. A massa também pode ser congelada ou transformada em farinha e usada na fabricação de sorvete, bolo, pães e biscoitos, por exemplo. A parte que envolve a castanha é um carvão que aquece mais do que o de eucalipto e que também pode ser usada em filtros para purificar a água ou o petróleo. O óleo da amêndoa é usado na área de cosméticos, na produção de sabão, sabonete e produtos para os cabelos. Mais recentemente, os pesquisadores têm sido atraídos por uma outra propriedade da macaúba, a produção de biodiesel. Ela produz muito óleo numa mesma área. Chega a produzir dez vezes mais óleo do que a soja. Então, para a produção de biodiesel, é uma matéria-prima que nós podemos considerar estratégica. A macaúba é nativa em quase todo o território nacional. Ela pode ser cultivada junto com outras espécies em áreas destinadas à pecuária, tem alta resistência a queimadas e dá frutos durante muito tempo. Mas a produção dessa planta em larga escala ainda enfrenta desafios. Por isso, o governo federal, por meio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está investindo em estratégias de plantio e de produção da macaúba. Ainda temos que desenvolver um sistema de produção. Isso é descobrir qual a adubação ideal, qual o espaçamento ideal e também selecionar os materiais mais produtivos e com alto teor de óleo. Nem toda macaúba produz óleo. Nós temos que fazer uma seleção dos materiais mais produtivos e com maior rendimento em óleo. A Embrapa lidera uma rede de pesquisa sobre a macaúba no país inteiro, que envolve inclusive universidades. Os estudos estão sendo desenvolvidos no sentido de viabilizar a cadeia produtiva da macaúba o mais rápido possível. Para selecionar bem as espécies que são produtivas, os pesquisadores do Embrapa montaram um banco de variedades genéticas. Com as pesquisas, eles querem fazer cruzamentos entre as características e desenvolver uma planta de porte baixo para facilitar a colheita, com alta produtividade de frutos e de óleo e sem espinhos. É importante que se estude diversas plantas oriundas de diferentes ambientes para que a gente selecione de forma com que ela tenha uma resposta melhor para um ambiente específico. A campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos vai até sexta-feira. Pela primeira vez, estão sendo oferecidas a pentavalente que protege contra 5 doenças e a vacina injetável contra a paralisia infantil. É pela caderneta de vacinação que profissionais dos postos de todo o país vão verificar quem precisa ou não atualizar as vacinas. Na dúvida, Érica preferiu levar a filha de 8 meses até a unidade de saúde. Precisou tomar vacina? Não, não precisou. A cadernetinha está em dia, vacinação toda em dia. Isabela tomou duas vacinas contra meningite e pneumonia. Henrique também tomou uma. Para a mãe do garoto, campanhas como essa auxiliam os pais a manter a vacinação em dia. A gente fica com a data na cabeça e durante a semana é corrido, então a gente não tem tempo para ir ao posto. Com a data certa, ainda mais no final de semana, é mais tranquilo. Além de colocar a caderneta de vacinação das crianças menores de 5 anos em dia, a campanha traz uma novidade. As crianças com dois meses de vida vão tomar duas novas vacinas, a pentavalente e a inativada de poliomielite. A vacina contra poliomielite passa a ser injetável nas duas primeiras doses para crianças que nunca foram imunizadas contra paralisia infantil. Já a pentavalente protege aquelas que estão iniciando o calendário de vacinação contra as cinco doenças, difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. Antes, a imunização para essas doenças era feita em duas vacinas separadas, o que resultava em mais idas aos postos e mais injeções. O Ministério da Saúde acredita que com a campanha 14 milhões de crianças devem ser vacinadas até sexta-feira em todo o país. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, a mobilização é importante porque só com todas as doses das vacinas é que as crianças estarão devidamente protegidas. Hoje o Programa Nacional de Imunizações tem um calendário muito complexo, são 12 vacinas, cada vacina tem de dois a quatro doses, algumas ainda se exige um reforço, portanto, muitos pais às vezes acham que a criança já está com a carteira completa e não está. Por isso, essa mobilização, para que a gente tenha oportunidade de atualizar a carteira de vacinação da criança. Começou hoje em Brasília um encontro para discutir a preservação da história dos negros no Brasil. O encontro, promovido pela Fundação Cultural Palmares em parceria com a Unesco, reúne pesquisadores e profissionais que atuam na preservação da memória ligada à escravidão. Um dos principais objetivos no encontro é a elaboração de um guia dirigido aos gestores culturais que deve facilitar a instalação de turismo de memória em torno dos sítios, lugares, monumentos e museus ligados à escravidão. Na abertura do seminário, a ministra Luísa Bairros falou sobre a importância de resgatar a memória do negro no Brasil. Ela citou a experiência de conhecer o Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro, o maior porto de chegada de escravos do mundo por onde desembarcaram mais de um milhão de pessoas. É impossível você passar pelo Cais do Valongo e não sair dali com um sentido diferenciado do que é o seu compromisso com as lutas negras no presente, o seu compromisso com a construção ou a efetivação da democracia no Brasil. E foi dada hoje a largada para a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Estudantes de todo o país vão fazer provas para avaliar o conhecimento sobre o passado do nosso Brasil. Mais de 50 mil estudantes de 1.029 municípios em todo o país estão inscritos na quarta edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil. O ministro da Educação Aloísio Mercadante participou do lançamento da Olimpíada que tem como objetivo aumentar o interesse pela disciplina. Ela estimula a reflexão o debate o aprofundamento da pesquisa no campo da história do Brasil. Então a Olimpíada em si mesma é uma aula contínua e de aprofundamento da interpretação da nossa história. Ao todo são cinco fases de provas que devem ser respondidas pela internet além de uma presencial sempre disputadas por equipes formadas por três estudantes e um professor de história. Podem participar alunos a partir do oitavo ano do ensino fundamental. As melhores equipes de cada região do país e por estado recebem apoio para participar da prova presencial que vai ser disputada dia 20 de outubro em Campinas, São Paulo. Nós privilegiamos tanto a excelência mas como também a diversidade e o espalhamento geográfico da Olimpíada que ocorre naturalmente ela é bem espalhada geograficamente diversos estados que estão muito longe de Campinas tem uma participação relativamente muito destacada e isso é um prazer para nós. Vão ser distribuídas 300 medalhas para os melhores colocados na competição. O ministro da Educação também anunciou a intenção do Brasil de sediar em 2016 a Olimpíada Internacional do Conhecimento e da Juventude que seria realizada no mesmo ano dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Nós queremos que a Olimpíada do Conhecimento da Juventude também conquiste seu espaço e que a experiência do Brasil a melhor herança dessa Olimpíada seja ter sido realizada a primeira Olimpíada do Conhecimento da Juventude. Todos os detalhes sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil estão no site do Ministério da Educação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. e até amanhã.